Numa distribuição Ocean Pictures A Espada Mágica Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo A Espada Mágica A Espada Mágica A Espada Mágica Ele foi lá de novo. Já saiu de casa há horas. De que adianta a minha bruxaria se não posso ajudar o meu filho? Alguém me responda. Ele não me engana. Eu sei onde ele está. No lago mágico de novo. Amor é sua maldição. Ele está apaixonado. E vocês acham que eu não sei? Eu já tentei curá-lo disso. Acaso estou perdendo minhas habilidades de bruxa? Não. Não, Sibyl. Minha bruxaria não cura a picada de cobra, calafrios, dor de cabeça, unha encravada e eu faço tudo com prazer. Sim. Sim, Sibyl. E por que eu não posso livrar o garoto dessa febre? George é um homem. E é humano. Um humano, sim. Mas não é um homem. Ele é um garoto de 20 anos. Apaixonado. George. Já é um homem. Um homem apaixonado. Ele deveria estar em casa aprendendo uma boa profissão. Como a minha. Lago Mágico. Obedeça ao meu desejo. Traga uma visão dela para os meus olhos. Isso. Isso mesmo. Ache ela. Ela está no palácio. Não. 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 No interior. Talvez no trono. Ela não está. Tente ir. Tente o jardim secreto. Perto da piscina do palácio. Não. No trono ela não está. Tente ir. Tente o jardim secreto, perto da piscina do palácio. Tente ir. Isso mesmo. Lá está ela. Lá está ela. Eu espero que a água tenha esfriado o seu temperamento. Não. Eu estou furiosa, como sempre. Ah, princesa. Ah, é mais fácil para você. Você pode fazer o que quiser. Se apaixonar, esquecer a paixão. Sair um dia, ficar o outro em casa. Mas eu sou como uma prisioneira em uma torre. Eu não posso nem falar com um homem, nenhum deles. Eles nunca olharam para mim. É o preço de ser uma princesa. Ah, mas mesmo uma princesa deveria ter um romance. Ah, como eu vou conhecê-lo? Quem, senhorita? Aquele é quem eu vou amar. Terá uma chance algum dia. Me deixe sozinha. Mas suas roupas? Eu mesma me visto. E depois o que fará? Farei o que sempre faço, sentar aqui e sonhar. ados banks. Princesa Hélène? Quem é você? O que você quer? Fique longe. Não chegue mais perto. Não, princesa. Eu vou cuidar de você. Helene, Helene! Cíbil! Cíbil! Onde você está? Não precisa gritar, George. Estou ouvindo. Tenho que ir. Ela está em perigo. De quem você está falando? A princesa Helene. Eu a amo desde a primeira vez que a vi. O reflexo em um lago e você chama de amor, seu garoto bobinho. Uma coisa terrível aconteceu com ela. Deixe-me ver do que está falando. Espelho mágico, mostre-me o que perturba, meu garoto. A princesa sumiu, majestade. Ela não está no quarto, nem no jardim e nem perto da piscina. E ninguém a viu sair do palácio. Procuramos em todo lugar. Então feche os portões, Brenda. Já fizemos isso, majestade. Até a encontrarmos, ninguém pode entrar ou sair do palácio. Quem é ele? Encontramos ele conversando com um dos guardas, majestade. Ele não quer falar. Há formas de obrigá-lo a falar. Surpreendam. Boa tarde, majestade. Pode cancelar a busca. A princesa sua filha está no meu castelo e eu tenho a chave. Quem é você? Lodak. Lodak, o bruxo? Vejo que minha reputação sempre me precede. Lodak, você diz que minha filha está em seu castelo. Mas por quê? Fiz algo contra você? Por que você fez isso? A resposta é muito simples. Seu pai expulsou minha irmã da bruxaria quando ela tinha 18 anos. Eu esperei até sua filha chegar a esta idade... ...para que o meu dragão pudesse aproveitar a carne jovem da princesa. Lodak, eu suplique... Não suplique, majestade. Não deixaremos esse bruxo comedor de carne humana nos assustar. Tenha cuidado bem. Tudo bem, majestade. Lodak, vou encontrar o seu castelo, libertar a princesa e destruí-lo totalmente. Achar meu castelo não é tarefa difícil. É uma viagem de quase uma semana. Basta seguir a Estrela Amarela do Norte. Mas a questão é... Como chegar lá? Vivo. Eu conseguirei. Receio que não. Jogo sete maldições na estrada. No caminho entre esse castelo e o meu. Que ninguém que desafie a jornada negra sobreviva. Que nenhum homem passe das minhas sete maldições... ...ou chegue no covil do dragão. Suas maldições não vão impedir de chegar ao seu castelo. A princesa Elenis era um prato delicioso para o meu dragão. Em exatamente sete dias. E agora? Se me darem licença... Escute, Brandon. Minha filha vai morrer. Não vai, senhor. Porque eu vou salvá-la. Você vai se arriscar nas sete maldições? Por Elen, arriscaria setenta. Pois o homem que salvar a Elenis... ...terá a mão dela em casamento e a metade do meu reino. Confie em mim, senhor. Não, não. Eu devo salvar a princesa, não ser Branton. Eu a amo. Você acha que eu deixaria você enfrentar Lodak, o feiticeiro? Eu não tenho medo. Há trezentos anos, meu pai e meu irmão... ...foram derrotados pelo dragão de Lodak. E a minha família tinha ótimos feiticeiros... ...do jeito deles. Mas eles não estavam à altura de Lodak. Eu não estou à altura de Lodak. Eu confesso isso. Eu tenho medo dele, quase tanto quanto o odeio. Mas, Sibyl, eu... E você ficará aqui em casa, onde está a salvo. Você pode ter o que quiser, mas você ficará aqui. Tudo o que eu quero é liberdade para salvar a garota que amo. Mas você não entende por que é imortal. Eu tentei fazer o meu melhor. Eu sei que tentou, Sibyl. Não pode me chamar de mãe. Desculpe, mãe. Você tinha apenas uma semana... ...quando seus pais, infelizmente, morreram. Eu o encontrei e o criei como um filho. Você foi gentil e carinhosa. E eu faria qualquer coisa por você. Mas eu não posso mais ficar aqui com você. Eu não sou mais criança. Tenho 20 anos e amo a Helene. Fale de amor comigo quando eu tiver com as 120 anos. Quando se é humano, aos 20 anos já se sente amor e dor. Por favor, me deixe ser livre. Devo admitir que você está sendo muito difícil hoje. Bem, garotos, são assim mesmo e nós temos que aceitar. Qual o problema agora? Ah, mãe, esse truque de novo, não. George, eu nunca vi você assim antes. Olha, se você se animar e se esquecer daquela garota de Lodak, eu deixo ver os seus presentes de quando tiver 21 anos. Que tipo de presentes, mãe? Venha comigo. Eu vou mostrar. Você gostou? Ele é magnífico. Ele será seu quando tiver 21. O nome dele é Bayark. Não é um animal comum. Ele é mágico. Esse é o cavalo mais rápido do mundo. Nenhum outro pode ganhar dele. Bem, isso usará quando montar no cavalo. E essa armadura é mágica também? Nenhuma arma pode penetrá-la. E esta é Escalan. A espada. Feita desde o início dos tempos, defende todos os metais na batalha e a magia negra é desfeita por um toque da espada. Assim será tudo seu quando tiver 21. E eu deixarei você ir atrás de Lodak para minha vingança e para a sua. Com a magia deles, eu posso salvar a princesa agora. Não. Você não tem idade para saber como usá-los. Mãe, me deixa segurar a espada. Só para sentir a sensação. Por favor. Só por um momento. Está bem. Sinto como se fosse parte do meu corpo. Me sinto mais forte. Claro. Agora vamos. Vou ficar feliz em mostrar outra coisa para você. Quem são eles? Pensa nos seis cavaleiros mais corajosos do mundo. Você jogou magia negra neles, mãe? Gostaria de ter o crédito. Eu nunca fui tão boa assim. Foi meu irmão quem jogou. Gosta da Scalant, George? Ela é ótima. A espada fez isso? Certamente. Um toque da espada abre e fecha portas, paredes e portões secretos. Abre e fecha passagens. Incrível. O que será que tem lá embaixo? Eu não desço lá embaixo há séculos. Costumava ser o depósito secreto do meu irmão. Feitiços, encantos, tipos de rituais mágicos. Quer ver? Existe alguma outra saída se a abertura se fechar de novo? Depende do quanto você procure. Uma prima minha levou oito anos para desfazer o encanto. Mas explodiu o teto. Mas não tenha medo. Nós não vamos fechar a passagem lá de dentro. Bom, eu não estou com medo. Pode ir primeiro, mãe. Vem, querido. Vou. George, George, o que você fez? George, deixe-me sair. Até mais, mamãe. George, filho, deixe-me sair agora. Você não pode me deixar aqui. Eu te contei sobre minha prima. Eu só voltarei para soltá-la depois que eu resgatar a princesa Helene. E como você acha que vai conseguir? Com uma armadura mágica, uma espada mágica, um cavalo mágico, o que poderá me deter? Você não sabe usá-los, George. George, deixe-me sair. Se eu tivesse seis bravos homens como esses, não teria nada a temer. Messie, você demorou muito tempo para chegar, mas em nome dos meus amigos, Merci. Mas eu não posso evitar de ficar um pouco nervoso. Você ainda quer levar esses cinquenta cavaleiros com você? Não, senhor. Eles são todos corajosos. Mas um homem pode triunfar, onde cinquenta não podem. Você é o mais bravo de todos. Traga Helene e salva, e eu serei o pai mais orgulhoso das terras. Esse é um anel estranho, Brenton. O usa para trazer sorte? Sorte não deve ser considerada quando a vida de sua filha está em perigo. Vá, meu amigo. E meus pensamentos irão com você. Majestade, nós viemos para servê-lo. Estamos à inteira disposição. Isso é muito gentil. Quem são? Eu sou o Sir George, um cavaleiro com mais de quatrocentas batalhas nobres. Bem-vindo, senhor. E esses são os meus companheiros. Sir Dennis, da França. Vossa Majestade, ao seu serviço. Sir Jurich, da Alemanha. Majestade, viemos para recevê-lo. Sir Antônio, da Itália. Ao seu serviço. Sir Pedro, da Espanha. Ao seu serviço, Majestade. Sir James, da Escócia. Meu coração chora por vossa dor, Majestade. E por último, Sir Patrick, da Irlanda. Colocamos nossas vidas a seu serviço e da Princesa Helene até ela ser salva. Senhores, falando pelo rei, somos gratos por sua oferta. Tenho certeza de que serão de grande utilidade enquanto estiver fora. Não foi o que ele quis dizer, Sir Branton. Você sabe quem eu sou? Já nos conhecemos? Não, mas já ouvi. No campo? Não foi no campo. E eu também sei que quer casar com a Princesa Helene. Isso é verdade. São bem-vindos para ficar e dançar no meu casamento. Muito obrigado. Mas eu prefiro dançar no meu. Está fazendo charadas, meu jovem. E não tente resolvê-las até nós salvarmos a Princesa Helene. Nós? Eu vou salvar a Helene. Messias, tente entender. Nós todos vamos com Sir George salvá-la. Que intimidade é essa? O que o francês quis dizer? Só que eu a amo e pretendo casar com ela. Garoto prepotente. Vocês conhecem os perigos dessa jornada? Conhecemos, Sir Branton. E se não tem nossa ousadia, ficaremos felizes em ir sem o senhor. Como se atreve? Majestade, peço sua permissão para dar uma lição nesse insolente. Eu não devo lutar. Exceto em nome da Princesa Helene. Um covarde. Defenda-se. Chega, já chega. Sr. Branton, eu gostei desses cavaleiros. Com certeza estão em um bom número. Você e sete guerreiros. Sete guerreiros. E sete maldições. Quando começamos, Sir Branton? Agora. Eu acho que é uma coordinated companysica. E se inscreve. Eu, eu acho que é um bom número de pessoas. E as flores, Eu acho que é um bom número para a brinca. Não é um bom número. Você passa um número a quem? Eu sou a Helene. Nós sabemos, escutamos quando a trouxeram esta manhã. Meu nome é Laura e esta é minha irmã, Gracie. Estamos no sétimo dia. Sétimo dia? Nosso último dia, a não ser... Não deve acreditar nessa história de dragão. Havia outros homens quando chegamos, mas eles se foram. Bom, então seu pai fará alguma coisa para salvar vocês. O exército dele deve estar a postos agora mesmo. Acha isso de verdade? É claro. Estarão em casa pela manhã. As duas irmãs. Nós estamos indo para casa. O nosso pai veio nos salvar. Não estão indo para casa. Com certeza você deve ter falado com ele. Eu tive três longas e exaustivas reuniões com ele. E do que eu exigi, nada foi cumprido. Não acredito. Ele pagaria qualquer coisa. Nada. Ao invés disso, ele enviou os melhores cavaleiros para atravessarem a floresta à noite. Os coitados não chegaram nem à terceira maldição. Leve-as embora. Não, não, não. Eu quero salvar. Você não pode fazer isso. Eu não posso acreditar. Não pode existir alguém tão malvado e cruel como você. Mesmo, Hélere. Essa não é a primeira vez que uma princesa vira comida de dragão. E por aqui isso acontece uma vez por semana. A menos que consiga o que quer. O que você está pedindo por mim? Sinto muito, mas você é um caso especial. Eu não estou pedindo resgate nenhum por você. Então por que me trouxe aqui? Meus bichinhos. Estarão com fome de novo daqui a seis dias. Vem com vocês. Não. Por favor, não. 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 Escute. Escute bem, querida. Se você virar a cabeça, vai perder a diversão. Viu? Tudo acontece muito rápido. E agora meu bichinho pode dormir. Isso é horrível. Mas não vai acontecer comigo. O pai delas mandou uma comitiva. O meu mandará um exército. Odeio decepcioná-la. Mas, na verdade, por algum tempo o seu pai ficou satisfeito em mandar apenas um cavaleiro para resgatá-la. Mas não culpe o seu pai. O cavaleiro o convenceu. E quem é esse homem tão corajoso? Sei que conhece. Sir Brenton. Sir Brenton? Não gosta de Sir Brenton? Vamos. Uma moça apresa ser exigente escolhendo. Mas não se preocupe. Nem ele nem seus companheiros chegarão aqui. Companheiros? Você não disse que Sir Brenton viria só? Ele teria vindo. Mas um homem apaixonado chamado George insistiu em vir com ele. George? É claro que não o conhece. E onde ele está? Gostaria de vê-lo? Vê-lo? Certamente. Eis o jovem tolo. Me diga, qual deles é o George? O mais jovem. Ele está na frente, ao lado de Sir Brenton. Aquele que são sábios devem voltar agora. Ela está na frente, ao lado de Sir-Litripe. Nossa Senhora! replaced phase Se inscreva no canal. Continuem, ele é meu. Continuem, ele é meu. Não, não, não. Aquele cavalo é rápido. Ele não poderia... Não poderia o quê? Não, não, não. Apenas um pensamento idiota que me veio à cabeça. Então o cavalo é rápido. Meu ogro matará os dois. Você tem certeza? Não, não, não. Não, não, não. Ninguém nunca sobreviveu às sete maldições de Lodak. Aquela só foi a primeira. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Socorro! Aqui em cima! Olha aqui! Tire gente daqui! Aqui em cima! Aqui! Nos liberte! Socorro! Socorro! Tire-nos daqui! Ajude! Aqui em cima! Ajude! Aqui em cima! Aqui! Socorro! Aqui! Nos liberte por favor! Tire-nos daqui! Tire-nos daqui! Por favor! Por favor! Por favor! S ordered a cemcarado There toda! Por favor! Por favor! Uns ajude! Nos ajude! Por favor! Papai! center em cima! Esаем nosso uso de acorde! Por favor! Tire-nos daqui! Por favor! Tire! Dirigindo daqui! Nos ajude! Carter em cima! Venha! Caramba! Papai! ai! Em cima! Tire-nos! Socorro! C lectures! Mas vamosлять! Vem! 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 Vamos voltar para sua cela, querida. Ainda não há sinal do comandante, Sir Breton. Não é assim que se mostra o respeito à morte de Pedro causada pelo ouro. Ele era um covarde. Nem levantou a espada contra aquele monstro. Breton não é covarde, eu tenho certeza. E por falar no diabo... Sentimos sua falta na batalha, Sir Breton. Meu pesar, senhores, é tão profundo quanto os céus. Mas, como todo minuto é importante, achei mais sábio se eu fosse cavalgar um pouco mais à frente. E o que encontrou? Montem seus cavalos, senhores, e venham ver por si mesmos. Essa Jenna... Ela acalte mãe, perlétua com os céus. Tem que sua conta de açúcar e com os stata moeda. Socialmente eu bravo e com a rehú ιção. E aí... Empore o seu tempo. Tem que fazer atenção lá na Olhe para isso, George. Isso costumava ser um campo verde, Sr. Branton. O senhor tem certeza de que estamos no caminho certo? Se existe algum caminho, nós estamos nele. A névoa está ficando mais densa. Onde está o Dennis? Onde estão James e Antônio? James! Dennis! Antônio! Eu estou aqui, Monami! Eu estou aqui. Então fiquem conosco! Fiquem perto! Onde está o Antônio? Antônio! 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 Estou aqui! E vocês? Onde estão? Aqui! Peguem-no! Estão me puxando para baixo! Me dê a sua mão! Me dê a sua mão! Me dê a sua mão! E aí? O que é isso? Salve-se, ou irá morrer também. Não. A minha espada está logo ali, se eu pudesse alcançar. Seus George! 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 Eles se perderam para sempre. Os dois. Não os dois! Olhem! Antônio se juntou a Pedro e Ulrich. Tenham coragem, senhores. E aí? Tchau, tchau. 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 insolentes, com todo o seu poder mágico. Nem todo o meu poder, Branton. Me dê o meu anel. E eu acabarei com esses homens muito rápido. Que uso o anel tem pra você? Nenhum mortal controla seus poderes. Você terá o seu anel quando eu tiver a princesa. Esse era o nosso acordo. Não confie em mim? Não, nem um pouco. Insolente! E se eu jogar um feitiço em você, transformá-lo em um cão, rato ou gato? E pegar o anel. Vá em frente. Dê-me o anel. Agora. Agora! Lodak, não pode me ferir enquanto eu estiver com o seu anel. Mas quando o tiver de volta, o que poderá me salvar dos seus feitiços? Por que eu machucaria você? E por que não? Você só está me ajudando agora porque quer o anel de volta, que perdeu de maneira estúpida. Eu vou manter minha palavra. Eu devolverei em cinco dias quando eu tiver passado pelas maldições e a princesa forminha. É um negociador difícil, Branton. Nós dois sabemos o que nós queremos. E conseguiremos contanto que você se livre desses cavaleiros. Especialmente esse Sir George. Sir George. Sim. Por duas vezes ele saiu de suas armadilhas. E ele poderá repetir isso. Pare de choramingar, Branton. Reclama como uma velha. Se ele e seus cavaleiros não estiverem mortos o fim de semana... Eles morrerão antes disso. E em circunstâncias... piores do que eu já tenha criado. Um deles está vindo para cá agora. Direto para a morte. Ora... O francês galanteador. Ele me seguiu. Já viu meu cavalo? Calma. Vamos em frente. Deixe que ele venha aqui. Estaremos prontos. Estaremos prontos. Frere Jacques, frere Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne-les matins... Ei, la petite! Você é francesa? Claro, senhor. Como você se chama? Mignonete, senhor. Mignonete. 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 Não? Chéri, eu te juro, eu te amo. Ah, eu também, quer Denis, eu te amo. Não? Essa passou perto. Você salvou minha vida, Bonami. O ponto fraco de nós, franceses, é uma mulher bonita. Loda que o enfeitiçou? Sim. Eu deveria saber que uma criatura tão linda não estaria aqui. Mas eu bloqueei todos os pensamentos. Exceto um. Loda que sabe como um parisiense se sente. Por que veio pra cá? Eu não me lembro. Espere, Monje. O que foi? Branton. O que tem ele? Está naquele moinho. Tenho certeza, vi o cavalo dele. Ele ainda está lá. Sr. Branton. Sr. Branton. Oh, bom dia, senhores. Será bom mesmo? Podemos saber o que está fazendo aqui? Como vê, alguém tem que pensar por vocês. Como seu comandante, achei sábio vir até o campo. O andar de cima desse moinho pode ser uma vantagem para nós. Da última vez que o senhor saiu de perto, o Sr. Antônio morreu. O senhor pode voltar se quiser, Sr. Dennis. O senhor já ouviu minha resposta para isso. Como quiser. Vamos acordar os outros e continuar. SENHORES Falhou! Eu quase o matei Eu tentei Eu poderia ter matado os dois Mas aquele escudo Eu não pude olhar pra ele Aquele escudo Sim, aquele escudo Mágico Claro que o garoto tem magia Sir George Como ele poderia ter escapado de três maldições Mágica Eu nem percebi A mãe adotiva Sibyl está trabalhando contra mim A magia dela é forte, Lodak Eu conheço Como podemos ganhar dela Você não vai precisar do seu anel Não pra magia de Sibyl Mas quando tiver meu anel É o fim de Breton E a princesa será comida pelo meu dragão Tudo o que tenho que fazer agora É usar toda a minha magia E tudo o que você tinha que fazer Era destruir aquele francês Foi muito devagar Precisa aprender uma lição? Transforme-se! Transforme-se! Por cinco, seis, dez horas Transforme-se até eu precisar Saudações, Sibyl Lodak Você parece mais velha Nós não nos encontramos há uns cem anos Eu não quero falar com você Mas eu quero falar com você Você me causou muitos problemas Se você tocar em um fio de cabelo do meu garoto Eu lutarei com você Você não tem chances Você nunca se dedicou à bruxaria Você sempre foi inútil Inútil? Você é bem competente, Sibyl Em quatro dias A princesa Helene Será comida pelo meu dragão E o seu George morrerá Ainda mais cedo que isso Não há nada que possa fazer Exceto olhar em seu espelho estúpido Ou o lago mágico E agora eu vou dar um jeito nisso Lodak, volte, volte Espere o mágico Me dê uma visão dele Eu sou inútil, não é? Eu sou incompetente, não é? Então eu não posso fazer nada Para ajudar o George Oh, Lodak, Lodak Você vai se arrepender Ora Tem muito tempo Que eu não tento com esse Era uma porção ou duas Uma com certeza Onde está o pó de unicórnio? Agora vejamos Onde está a raiz de homem verdadeiro? O que mais vou colocar? Era? Não, eu não tenho era venenosa Sim! 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 Claro, terra do cemitério Bruxas da preocupação Palavras para amaldiçoar Demônios da humilhação Venham enfeitiçar Vá até George Para que nenhum poder falte Dobre a magia dele Para que possa derrotar Lodak O que Cíbil está cozinhando? O que Cíbil está cozinhando? Acabei com o George Foi isso que eu fiz Tirei a magia dele completamente George não tem mais mágica Dennis! James! James! Dennis! Onde vocês estão? A trilha dos cavalos deles está ali Eu não acredito que estão na nossa frente Como aguentaram esse calor? Está ficando mais quente a cada segundo Não devia deixar eles continuarem sem a gente O que eu poderia fazer? Eles acordaram cedo e quiseram continuar? Sir Dennis disse que não poderia mais confiar em mim Podia ter nos acordado Eles juraram que voltariam antes do amanhecer Dennis! James! Se o calor estiver pior à frente Eles já devem estar torrados Eu não consigo respirar Eu não consigo mexer nas pernas Dennis! Dennis! Não se espalte! Não! Sigam! Voltem! Voltem! E desapareçam! Voltem! Vão embora! Voltem! Vão embora! Vamos! Vão embora! Vamos! Vamos morrer! Vão morrer! Saiam! Enquanto podem! Voltem! Voltem! Dennis! James! Por Deus! Respondam! George, olhe só para esse homem Ele não está nem com calor ou queimando Por quê? É, por quê, Brenton? Este, senhores, é o meu segredo Os cavalos não querem entrar na caverna Os cavalos não querem entrar na caverna Brenton Onde será que ele está? Deve estar por aqui em algum lugar Eu estava, George Brenton Sinto muito Sinto muito ter que abandoná-los agora Mas eu tenho um compromisso muito sério Com a princesa E também com o meu cúmplice Lodak Cúmplice? Sim, o castelo dele é logo depois da colina Algum desejo final para um de vocês? Acha que vai fugir de mim, Brenton? Na verdade, eu já fugi de você, George O que faremos agora? Vamos quebrá-la Com a ajuda de escalante Escalante? Você não sabe que a minha espada é mágica? Ela abre chão, paredes, portões, qualquer coisa Mas ela era mágica Como o seu cavalo Talvez a magia de Lodak seja mais forte É melhor parar com isso Só está estragando a lâmina Deve ter outra saída, Patrick Vamos Patrick Não, não, não O que é isso? George! George! Me ajude! George! Pela parede! Pela parede! O que é isso? Ele escapou de novo? O Sr. Patrick também? Não. O Patrick está acabado. Mas o Sr. George está cavalgando para cá. Não havia saída daquela caverna, Lodak. Foi mágica? Não. Não foi mágica. Então como George escapou? Não sei. Bem, algo mais forte que magia. O poder da fé de Patrick. Está entrando. Quase. Quase. Ele está no portão do castelo. Pode embaral. É bom! Ele está no portão! O depois vou levar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esqueça ele. Nada mais importa não ser nós e a nossa liberdade juntos. Eu vou ver se o caminho está livre. É silencio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos, Sr. George. Estava começando a achar que nunca chegaria aqui. Branton. Branton. Sim, eu quero muito. É silencio. É silencio. É silencio. É silencio. Eu não posso desistir. É silencio. Foi nessa que eu errei. E rima com poção. Doidão? Explosão? Borrão? Não, não. Nenhum desses. Eu vou ao castelo de Loda, que é isso que vou fazer. E pensarei na poção no caminho. Salve, Sibyl. Eu vou tentar. Bem, lá vou eu. Vamos lá. Vamos lá. Vá em frente. Me mostre como jovens mortais apaixonados. Dizem adeus antes de morrerem. Muito carinhoso. Mas um pouco tarde, não acham? Eu te amo, George. Lembre-se sempre disso. Eu te amo, Helena. Venha, Helena. Venha! Terá uma visão privilegiada da janela, Siby, George. Saiu! Ele saiu! Apressem-se. Você pega o melhor dos pequeninos para um cozido. Você pega o vinho. O resto de vocês sabem o que tem que fazer. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele, Ele! Amém. Se apressem. Por favor, rápido, se apressem. Se apressem. Rápido, cortem as cordas, cortem. Rápido. Obrigado, sou grato a vocês. Minha espada perdeu magia, mas ainda é uma espada. Criado. Criado. Vamos! Destrua-me! É a minha vontade! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu o enfeitiço com toda a magia das terras, maldição sobre maldição. Mortal tolo, você ousou me desafiar. Seis maldições não puderam te destruir, mas agora você precisa enfrentar a sétima. Eu, o Invencível! Agora eu vou transformá-los em pó. Agora você vai sentir o calor do inferno. Ouçam-me, enquanto eu lanço as maldições. O Invencível! 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 O Invencível!